A Muitos Desistiram de seguir ao príncipe da paz Por isso me sustenta, me renova Para que eu possa prosseguir Por isso me sustenta, me renova Para que eu possa prosseguir Não posso esquecer-me deste amor E nunca vou deixar a sua luz Olharei sempre para a frente Seguirei firme ao príncipe da paz Por isso me sustenta, me renova Para que eu possa prosseguir Por isso me sustenta, me renova Para que eu possa prosseguir Por isso me sustenta, me renova Para que eu possa prosseguir Por isso me sustenta, me renova Para que eu possa prosseguir 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 Obrigado.